Ninguém Te Vai Parar Perguntar, fazer saber porquê Vais ter de te oferecer Entender o que fará viver Vir, não basta ir, voar, seguir O cerco ao fim aperta Trai mordenga na sorte Cai, não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sangue ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tole a luz à vida Que a final ensina Quebra Dobra a dor e entrega Amor sincero Orra tanto o esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é devido Fazer no sentido Tem-se se for tido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvir E nasces tu Ninguém Te Vai Parar Perguntar, fazer saber porquê Vê Não basta ir Voar, seguir O cerco ao fim Aperta Cai, morde, engana Sorte Cai, não lembra de ti É só o amor desfeito Rosa sangue ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Tole a luz à vida Que a final ensina Quebra Dobra a dor e entrega Amor sincero Honra tanto o esmero Cala o desespero É simples Tudo o que é devido Erdo sentido Tem-se se for tido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces tu Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Ai... Até obrigada, Nuno Até fico sem palavras Não sei se fala para o microfone Se fala... Já, 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 já Já não sei, já não sei Posso dizer uma coisa? Podes dizer o que tu quiseres Tá ligado Bom dia Já tive a honra de tocar isto Eu sei que estou proibido dizer isto Mas para duas divas da música portuguesa E não digo mais Duas grandes referências Que é a Marisa Lis E a Simão de Oliveira E agora junto mais duas Ao rol das grandes Obrigada 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 eu Por ti Obrigada É tudo É tudo Obrigada Obrigada Em